Desisto Nesta rotina Não ouço este pensamento Que me tortura por dentro Pois vou trabalhar amanhã E é nesta correria Que sonho que seria Se tudo fosse diferente Imagino que esse dia Irá chegar de repente E mergulho neste sonho Que me leva ao abandono De poder descansar Pois amanhã logo cedo Tenho que ir trabalhar Serei feliz por acaso Se houver algum percalço Nesta rotina Não ouço este pensamento Que me tortura por dentro Pois vou trabalhar amanhã Não ouço este pensamento 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 Não ouço este pensamento